Não estás à espera de amanhã, pois não. Faz uso de todo o espaço com o ecrã infinito do Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. Faz ligação direta às fotos do teu smartphone com impressora portátil Polaroid Zip. E faz dos céus o teu ponto de vista com a câmera 4K do DJI Mavic Pro Fly More Combo. O que quer que faças, faz o futuro. Fnac. Desliga-te.